O estudo aponta algumas coisas interessantes, né? Realmente o panorama, ele aponta que as pessoas começaram a praticar mais na pandemia, obviamente que via os aplicativos, mas não que os aplicativos vieram para acabar com as academias, ao contrário até, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas ele aponta uma coisa interessante, que as pessoas que não praticam atividade física, elas, e que são bastante pessoas, né? A gente está falando de muita gente que não pratica atividade física, seja indoor ou outdoor, aquelas até que às vezes praticam errado, né? Elas só caminham, mas não procuram profissionais para ajudar elas e etc. Na maioria dos casos, elas estão, e quando eu falo, não dá para dizer que maioria, mas quase maioria, nós estamos falando de 49% dessas pessoas, elas estão extremamente insatisfeitas por não praticarem atividade física. Ou seja, é um espaço muito grande, né? Para que esse mercado possa atuar, né? Então vai muito em linha com o que os profissionais estão falando no mercado, né? Que esse mercado ainda tem, a gente vislumbra, né? Tudo bem que é o primeiro ano, a gente está preparando o segundo, mas quando você vê que 49% das pessoas que não praticam atividade física consideram-se insatisfeitas por não praticar atividade física de alguma maneira, é porque tem algo no mercado chamando bastante atenção.